As vezes se eu me distraio Se eu não dirigir um instante Me transporto pra perto de você Sabi que não posso ficar tão solto Me vejo logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num curso perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão diferente Me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que fui ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Aparece a sua cara de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha Um meio anual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente viro um filme Todo em câmera lenta E eu acho que eu gosto mesmo de você E do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou igualizar você Eu vou igualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu te transformei 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 em mim